Qual é o melhor killer para se aprender? Com tantas opções, não é estranho questionar com qual deles você deveria investir o seu tempo e o seu tempo, já que tempo é dinheiro. Vamos levar em conta tanto a sua facilidade, como a sua utilidade e habilidades transferíveis, baseado na minha humilde opinião, claro. Nós temos algumas categorias de assassinos no game, furtivos, de projétil, de alta mobilidade, que counteram loops e também os de preparo. Vamos começar pelos últimos, os killers de preparo. Pra mim, dentre eles, o pior pra aprender é o cavaleiro. Não por ele ser difícil, mas por ele ter uma dinâmica tão diferente que você mal vai aproveitar o que você aprende nele pra utilizar em outros killers. Aliás, ele é muito tranquilo de se aprender. Ele é um killer de preparo estilo miojo, 5 minutinhos com ele e tu já sabe jogar com o boneco. É tipo, siga o mestre, você manda e o bot obedece. Dá pra jogar com ele no automático até, bicho. O bot, ele é ótimo para chutar geradores, quebrar paletes ou zoniar os sobrevintes. Eu diria que o cavaleiro é uma versão mais fácil da artista. Se você curte jogar de invocador em RPG, provavelmente você vai amar esse assassino que coloca um bot pra ajudar ele a perseguir os sobrevintes. Agora, um pouquinho melhor que ele é o Nemesis, que já tem uma mecânica parecida com outros assassinos, como o Alien e o Pyramid Head, por exemplo. Ele meio que pode ser considerado um killer de preparo, já que ele precisa acertar os sobrevintes algumas vezes para ir liberando seu poder e ficando cada vez mais forte. Mas ele não é tão estratégico assim quanto os outros. Você pode desligar o seu cerebrinho e jogar tranquilo com ele. Quer dizer, o mais tranquilo possível com o MMR atual, que o Machiocotê deu uma coxada. Eu já senti na pele há um bom tempo, então imagino como deve estar a partida de vocês também. O maior problema do Nemesis é aprender a utilizar o seu tentáculo, mas é apenas costume. E ele é bem fácil de se aprender quando você começa a se focar a utilizar ele. Talvez seja um pouquinho mais difícil que o Cavaleiro, mas isso não quer dizer nada, pois o Cavaleiro é bem facinho. Ele tem um poder bom para counterar loops e zumbis que podem te ajudar tanto no loop quanto tirando os sobreviventes dos genes. Jogar de Nemesis é a versão de jogar DBD no modo fácil com auxílio. Mas o plot twist é que o auxílio pode ser inútil ou te ajudar a ganhar a partida. Pois é, os zumbis são muito 880, só jogando com ele para entender. O próximo que ele é de preparo, eu colocaria o Maias, vai? Ele pode ser furtivo também, dependendo da sua build, mas como ele demora um pouquinho para começar a sua partida, já que ele precisa stalkear os sobreviventes para liberar o seu poder, eu acredito que ele cabe aqui. A parte legal de aprender a jogar com o Maias é que você já vai ter uma boa base para jogar de Ghostface também. O poder dele é bem intuitivo, já que é só bizoiar os sobreviventes. Mas como ele é meio fraco no começo do jogo, pode ser que você já perca a partida se começar ela mal. Então é um pouquinho complicado. Dito isso, ele é um dos killers mais divertidos do jogo, então vale muito a pena aprendê-lo. São tantas builds diferentes para tentar nele, que você vai gastar um bom tempo jogando com ele. Ficar olhando seus addons e perks demais. Para decidir qual é a build que você vai usar, só me lembro o tempo que eu passei procurando o filme para assistir, só para descobrir que não tinha nada de interessante naquela plataforma. Até que eu conheci o Maias das plataformas, a Yusine. Lá você acha desde o documentário da Luisa Sonza, até algo como o Loki. A variedade desse aplicativo é insana. São mais de um milhão de mídias de séries, documentários, filmes e animes que você pode assistir da forma que preferir. Com o meu link que está na descrição, você descola sete dias grátis sem nenhum add, então aproveita lá. Obrigado, Yusine, por patrocinar esse vídeo. E no tópico de killers que gastam um tempo para iniciar a partida, não tem como esquecer da plague, o que é uma mentira, pois eu esqueci dela no meu roteiro original e eu tive que adicionar depois. Enfim, a praga precisa infectar os sobreviventes para exercer pressão na partida. Você vai vomitar em tudo como se fosse um blastoize com refluxo gastrointestinal, pois quando todo mundo estiver doente, eles vão ficar quebrados e chateados que o seu kit médico foi por beleléu. Quase ninguém joga com a praga, mas ela tem um bom potencial e é até relativamente forte, vai. Se você joga casualmente, ela é ótima e até para alguns jogadores mais tryhards, ela é até ok para se utilizar, principalmente contra times de kit médico. Agora, de todos os killers de preparo, você vai achar graça quando eu disser que não ironicamente, o melhor para aprender é o Trapper, que é o mais fraco. Você sabe aquela cena clássica do Rock Lee tirando os pesos que ficavam no pé dele enquanto ele treinava? Pois é, jogar com o Trapper é mais ou menos isso aí. Se você desenrola jogar com ele, você vai ser um killer de M1 bom e ainda por cima vai saber mais ou menos como jogar de reggae, o que não é muita coisa, mas é um bônus. O Trapper é um assassino que deve passar o começo do jogo colocando armadilhas em uma área estratégica, preferivelmente o seu trigém e loops muito fortes. Ele é um assassino fácil de aprender o seu básico, mas não é tão simples assim de se masterizar. Basicamente, é necessário saber quais pontos você deve colocar as traps, como por exemplo, em matinhos altos e também saber a distância perfeita de colocar a trap nas janelas para o sobrevivente não passar por cima delas. Pois é. Além do fato de que ele é um dos assassinos padrões, então você já tem ele liberado para utilizar assim que compra o jogo, o que é nice. O Trapper é aquele killer para quem gosta de jogos de estratégia. Você vai quebrar o coco um pouquinho utilizando ele, porém, quando o seu plano funciona, é gostoso demais. A Reg, por exemplo, ela é parecida com o Trapper. Você vai tirar um tempinho para colocar armadilhas no mapa, mas diferente dele, você vai teleportar para elas. E as suas traps vão ter um raio de detecção maior do que as do Trapper, além de serem ainda mais difíceis de perceber que as dele. A Reg tem menos problemas que o Trapero no quesito preparo, por você poder colocar armadilhas num lugar e guardar outras para utilizar no meio da perseguição. O único problema é que ela é meio lerda, mesmo sendo mais forte que o Trapper, poucos utilizam ela hoje em dia. Então, se você tem apanhado mais do que mulher de malandro jogando de Trapper, talvez a Reg seja uma boa para ti. Depois dos aspirantes de Batman, nós vamos discutir os assassinos furtivos, e eu tive um pouquinho de dificuldade de te dizer qual é o pior deles e se aprender. Eu diria que talvez seja a Pig, não por ser difícil de aprender, pois ela é bem fácil. Mas por ela ter uma pressão de mapa de graça devido às suas traps, você meio que pode acabar nunca precisando se esforçar muito. Dito isso, ela é muito divertida de se utilizar. Masterizar o rush dela é legal pra caramba e até lembra um pouquinho o poder do Chucky, mas o do boneco do Satanás é mais durão de se controlar. A Pig é aquele killer de conforto, então se você é mais pro lado casual, provavelmente ela não é o pior, mas sim um melhor pra você dentre muitos deles. E falando em assassino de conforto, que é um termo que soa contraditório, mas que transmite bem a sensação que esses killers passam. O próximo da lista é o Wraith, pois ele é bem fácil de utilizar. Você só vai precisar aprender aquele mindgame de sair da invisibilidade e forçar as palettes que já era, bicho. Não tem muito o que aprender com ele, mas a sua mobilidade e o fato dele não ter um raio de terror quando invisível deixa ele bem divertido de se utilizar. O único problema dele é que além dele ser meio fraco comparado com outros killers, as mecânicas dele não são transferíveis para outros assassinos. Jogar com ele não vai te ajudar muito, além de ter uma noção de como jogar com um killer de M1. Mas ainda assim, ele é muito divertido, então eu recomendo se você quiser uma diversão mais casual. Isso não é uma piada de sexo, ou ao menos não era pra ser. O que nos leva pra Sadako. Ela é invisível, ela fica sem raio de terror, ela pode se teleportar, e ainda por cima pode te matar mesmo que você não tenha nenhum gancho, através da sua condenação. Provavelmente é um dos killers mais subestimados do jogo. Puxa, já o Profit está fazendo um vídeo dela com esse título, espera só, bicho. Eu sempre esqueço que ela se chama assim, mas a Oreo é parecida um pouquinho com o Fred no quesito de teleporte, e parando pra pensar, ela saindo do TP tem um efeito parecido com o do espectro saindo da sua invisibilidade. Mas eu mantenho que não é a mesma coisa, você tem que ter outro tipo de noção ao jogar com ela. A Sadako parece ser um bom meio termo entre killer tryhard e casual. Dá pra você puxar ela pra qualquer um dos dois lados que você preferir. Porém, já no caso da Dredd, eu acho que ela não parece muito chamativa pra quase ninguém. O seu poder deixa ela ter uma boa mobilidade e ficar sem raio de terror, além de desnortear os sobreviventes causando um apagão do calho. Ainda por cima, ela também tem um leve antilupzinho que dá pra quebrar um galho. O problema dela é que ela não é tão divertida quanto outros killers da lista, e também não recompensa muito o jogador que masteriza ela. Agora o Alien é tipo ela, só que em esteroides anabolizantes. Ele é meio furtivo, meio counter loop e cheio de mobilidade ainda por cima. Ele é só um pouquinho complicado de pegar a manha do seu poder do rabo, mas como você não é muito punido por errar ele, eu creio que não vai ser muito problema pra você pegar a manha. Ele é fácil de aprender, ele é forte e os sobreviventes odeiam jogar contra ele. Como o seu poder é parecido com o do Nemesis, pode ser que valha a pena aprender, já que pode facilitar um pouquinho o uso de um ou o uso de outro. E é que isso faz sentido. O que é uma situação parecida com o Ghost Boy. Já que ele é mais difícil de pegar a manha do que o Maia, se você aprender ele, você já joga bem de vulto. O Ghost Face, ele até que engana, pois o básico dele você aprende fácil. Mas pra pegar os sobreviventes desprevenidos, deixar eles 9x9 e no geral pra masterizar o boneco, leva um tempinho, vai. Dito isso, por ele ser um killer stealth de insta-down, você vai ter algumas partidas bem divertidas caso aprenda a jogar com ele. Mas ele tem um probleminha, que é o fato de que ele apanha demais pra SWF. Então tenha isso em mente caso você queira comprá-lo. Agora que falamos de todos os furtivos, com exceção do Fred, pois ele vai em outra categoria, vamos agora para os inimigos dos players de console, os assassinos de projétil. Começando pelo pior deles, o Trickster. Olha, pior que merece um vídeo só pra ele, mas no geral, ele é o pior killer de projétil pra se aprender. Não só ele é o mais fraco, como ele também é o mais difícil. Mesmo ele nem tendo um teto de habilidade tão grande assim quanto o da Huntress. Jogadores de controle e console no geral devem evitar jogar com ele. Porém, eu tenho que admitir que em certas ocasiões, ele até que era divertido, no passado. Pois hoje em dia, depois que eles mexeram nele, eu não tô recomendando ele não. Agora, mais tranquilo que ele, nós temos o Deathslinger. Ele é o meio termo entre a Huntress e o Trickster. O véio da lancha, ele é um pouquinho complicado de masterizar, já que tem várias frestas que você pode decorar pra acertar os sobrevintes. Então, ele é legal pra quem gosta de aprender tudo que um killer pode oferecer, mas dito isso, ele ainda é um pouquinho fraco. No quesito diversão, eu já acho ele melhor que ultrapassa. Ele é forte em chase e se você gosta de FPS, talvez valha a pena masterizá-lo. Pra mim, de longe, o melhor assassino de projétil é a Huntress. Aliás, a artista também é boa, mas eu prefiro a Huntress. O skill gap dela é tão alto que você vai passar centenas e centenas de horas jogando com ela e vai aprender coisas novas sempre. É muito satisfatório acertar snipadas e pegar sobreviventes em lugares que eles não esperavam ser atingidos. Pra mim, ela tá no top 5 killers mais divertidos do jogo. Porém, caso você seja de console ou mais casual, você vai apanhar um pouquinho pra aprender a jogar com ela. Só que vale a pena, confia. O único, porém, dela, além dela não ter mobilidade, é que contra a SWF, ela pode até ter chance. Mas em certos mapas fechados, ela vai sofrer mais do que fã de GTA, que já tá esperando há mais de 10 anos um jogo novo e vai ter que esperar mais 2, e se não tiver console, vai esperar mais 3 ou 4. Que merda! Assassinos de projétil são legais, mas quem joga de console provavelmente não vai querer passar nem perto deles. Então, caso você queira um assassino bom de antilupe, que é amigável até pra console, essa parte da lista é pra você. Olha, a Behavior já fez muitos killers de antilupe, mas o pior deles pra você aprender, pelo menos atualmente, são os gêmeos. Esse assassino, ele tá meio sucateado, desbalanceado e com vários bugs. Jogar de vitinho até que é divertido, mas eu não consigo recomendar jogar com ele, bicho. Bem, se você for um pouquinho sadomasoquista, aí sim, eu recomendo. E falando em masoquista, a Adriana virou um killer antilupe após o seu rework. O seu poder até que lembra um pouquinho do Clown agora, pois ela vai ficar mais rápida quanto mais sobreviventes ficarem afetados pelo seu poder. Então, ela vai colocar o negócio que deixa ela mais rápida, ao invés de deixar os sobreviventes mais lentos, que é o caso do Clown. Então, ela é o oposto do Clown. Ela é uma gostosa, enfim, ela é o oposto do Clown. Ela é bem fácil de se aprender, é só colocar o drone no loop. Ou você faça o sobrevivente a sair, ou você vai ficar mais rápida. Porém, ela está muito fraca e não muito divertida de se utilizar. Então, eu não recomendo ela nem para quem é casual e nem para quem é tryhard. Fique a sua própria conta e risco caso você seja seduzido pela Adriana. O Fred e o Clown, eles têm poderes parecidos. Eles deixam o sobrevivente mais lento. O Fred com poças e o Clown através do Lolor. Hoje em dia, eles são bem fracos, mas existem alguns motivos para aprender a jogar com eles. No caso do Fred, ele tem uma boa mobilidade através dos seus teleportes. Então, você pode até que se divertir um pouquinho com ele, dependendo da sua build. E o Clown, ele tem um teto de habilidade bem alto, bicho. Se você masterizar as garrafas amarelas junto com as rosas, você vai ser bem chato de se enfrentar. Caso você seja um player casual, eu recomendo o Fred. Agora, se você for tryhard, vai de Clown, bicho. E leia o TCC do Arened de 170 páginas. E falando em diversão, eu diria que o Chuck atualmente vai te dar exatamente isso, e de quebra vai remover a diversão do lado dos sobreviventes que odeiam jogar contra ele. O Chuck, ele é counter-loop, furtivo, e ainda por cima é bem pequenininho. Então, até sem usar o seu poder, você vai se dar bem na maioria das estruturas lupáveis. O único problema de aprender ele, é que ele é meio que diferente demais dos outros killers. Talvez um pouquinho parecido com a mecânica de flick do Oni, junto com o dash da Pig. Mas você aprendendo ele, você não vai aprender muita coisa que você pode utilizar em outros killers. Para casuais, o Chuck é ótimo. Para quem é tryhard, ele é melhor ainda. Ou ao menos era, antes de removerem o seu flick. Mas confia que ele ainda está legalzinho de utilizar. Agora o Guba, ele já é um caso peculiar. Ele tem o poder de instandar um anti-loop, mas ele é um pouquinho complicado para você pegar todas as suas manhas. Não me entenda mal, ele é fácil de pegar o básico, similar ao Trapper. Mas aprender a lupar sem bater a serra, e dar muok com ela, é um pouquinho duro. Casuais, vão sofrer um pouquinho utilizando ele, mas estranhamente, tryhard se dão muito bem com ele, mesmo ele não sendo tão forte assim. Agora o Doctor é um daqueles assassinos que você só encontra nas primeiras horas de jogo. Contra jogadores mais inocentes, digamos assim, ele se dá bem. Mas no geral, eu não recomendaria aprender o Doctor hoje em dia. Só se você estiver em busca de irritar muito os sobreviventes, e um pouquinho de diversão. Aí até que vale a pena, vai. E o Pyramid Head, ele tem um bom counter-loop, e é gostoso pegar os sobreviventes pela parede. Mas ele está meio fraco hoje em dia. Você provavelmente vai passar um pouquinho de raiva para aprender ele, e talvez nem vale tanto a pena hoje em dia utilizar o Pyramid Head. Porém, quando buffarem o DS novamente, volte nesse vídeo e jogue de Pyramid Head. De nada. A singularidade é um killer de counter-loop interessante. Ele envolve só um pouquinho de preparo, então não é para todo mundo. Ele tem um teto de habilidade até que legal, então pode ser que valha a pena masterizá-lo, se você estiver ciente de que vai passar uma boa raiva no meio do caminho. E falando em raiva, não tem como não falar do Pyramid Head. Olha, ele é tão fácil de utilizar, que você no máximo vai ter um pouquinho de dificuldade de utilizar a sua corrente. Mas no quesito pressão de mapa, o Pinas é tão forte que você mal vai precisar utilizar o seu tutano para aprender nada. Geralmente, eu diria que não vale a pena aprender ele, já que ele é fácil demais. Mas aí você ia puxar os meus cabelos, e dizer que isso não faz o menor sentido. Então deixa eu me expressar melhor. Para quem é mais tryhard, vai ter um pouquinho de tédio utilizando ele. Mas quem joga casual, vai amar fazer os sobreviventes se descabelarem sem fazer muito esforço. Então, de nada. Agora o Demogorgon, ele é um dos mais tranquilos de se aprender. No máximo, você vai apanhar um pouquinho para aprender o melhor lugar para colocar os seus portais. Mas, ele é muito bom para quebrar pallets, anular janelas, e evitar sobreviventes e alcançar pallets. Melhor ainda é que você faz tudo isso facinho, já que o seu dash é bem simples de aprender e utilizar. Agora, melhor ainda é que o Demogorgon é só o Esker, que não só tem um, mas dois dashes caso você erre o primeiro. E se você ainda errar o dash, ele pode pular a janela ou a pallet, ao invés de bater o coco nela, que é o caso do Demo se ele bate na janela. Ele não tem esse problema com o pallet, mas você entendeu. E ainda por cima, ele é uma mistura de Demo com Pinhead, pois ele tem muita pressão através da sua infecção. Se os sobreviventes não se curarem, os survivals vão ficar expostos, e você pode pegar eles com um grab utilizando o M2. Então, o Esker é divertido, fácil de aprender, tem um teto de habilidade alto, e ainda por cima é estiloso pra caramba. É difícil errar recomendando ele, pois ele tem muitas coisas no seu kit que podem agradar geral. E como menção honrosa, eu diria a artista, que com o passar do tempo, ela vem me ganhando. Se você jogar como se ela fosse um killer de projétil, e anti-loop ao mesmo tempo, ela é insana. Ela é provavelmente um dos killers mais fortes do jogo, sem contar que ela é até relativamente fácil de se aprender. Basta apenas assistir a Saninha, que já era. Ela faz parecer tão fácil, bicho. E como já é de praxe, eu deixei o melhor pro final. Os killers mais amados pela galera, são os killers de imobilidade, que geralmente tem o melhor balanço entre diversão e tryhardismo. Vamos começar pelo pior, o Pob do Rio Billy. Olha, ele tem insta, dá uma ótima mobilidade, é maromba, e ainda por cima tem anti-loop legal se você for brabo. Agora você me pergunta, vale a pena aprender ele? Não vale, bicho. Não até bufarem ele. O Caipira é um dos killers mais difíceis de se masterizar, e nem vale tanto a pena assim quando você aprende ele, então nem recomendo muito. Dito isso, eu me divirto pra caramba com ele, até perdendo. Então se você é meio sadumazo, talvez valha a pena. Agora a Nancy, ela é o terror dos sobreviventes desde sempre. Ela ignora simplesmente tudo que existe no jogo. Não é nem que ela é anti-loop, pois o loop pra ela nem existe. Ela é fácil de se jogar, o único problema é você se acostumar a se movimentar com os blinks dela. Você vai passar um bom tempo jogando contra bots, para entender como ela funciona, demora um pouquinho, mas depois vira memória muscular. Ela é tão forte, que jogar com ela chega a ser um pouquinho tedioso. Eu recomendo aprender a jogar com ela, pra jogar algumas partidas e ganhar bastante, ficar entediado, e jogar com outro killer. E esse killer pode ser o Legion, que é o famoso zebra. Ninguém dá nada pra ele, mas o bicho é bem divertido de se utilizar. Os sobreviventes odeiam ele, claro, porém, sair dando facada em geral, é vibes. Você pode desligar o seu cérebro, e ficar brisando com a música de Chase dele. Jogadores casuais, se dão bem jogando com ele, e jogadores tryhards, até que se dão bem com ele também. Mas tenha em mente que ele é bem fraco. E eu diria, que o Oni é parecido com ele nesse quesito. Ele é divertido pros casuais, e é melhor ainda, caso você seja tryhard. Pois você pode aprender o flick dele, que é brabo, e ainda por cima ele tem insta-down. Correr pelo mapa de Oni, é muito gostoso mesmo, bicho. Top 5 sensações do DBD, atrás de, sei lá, um crossmap da Huntress. Ele é basicamente a versão mais fácil de utilizar do Billy. Eu recomendo, mas cuidado se você for jogador de console. A Spirit também é uma vibe parecida. Ela tem alta mobilidade, é divertida de utilizar se você tem ouvidos, e dá pra tryhardar com ela também. Bem, se você joga na TV, ou sem fone de ouvido, ela pode não ser pra você. Mas no geral, eu prefiro utilizar ela do que a Nancy. Ela é forte, mas as partidas com ela ainda são um pouquinho mais acirradas. E finalmente, nós temos o Blight, que é um boneco que dominou o DBD de um jeito, que o pessoal prefere ele do que a Nancy, ao menos hoje em dia. O único problema é que ele não é muito noob friendly, não é muito fácil de se aprender, e ainda por cima ele é meio bunda de controlar no controle. Mas, ele é um dos killers mais fortes do jogo, se você é tryhard, já sabe. Bem, na minha opinião, se você quer um resumão, os melhores killers pra quem é casual, são o Pinhead, o Cavaleiro, o Alien, o Chucky, o Legion, e a Spirit, pois eles são bem fáceis de se aprender, e de se jogar. E pra quem gosta de masterizar o killer, no máximo, pra tryhard, os que tem o maior teto de habilidade, são a Huntress, o Blight, o Billy, o Esker, e talvez até a Artista. É importante saber, no que você poderia investir o seu tempo, e o seu dinheiro, e é exatamente por isso, que eu fiz esse vídeo, pra te dar uma boa ideia, do que esperar de cada killer, e pra sua sorte, a Behavior mostrou, que vai mudar vários assassinos, no próximo ano, como eu falo nesse vídeo. E se você quer saber, porque o próprio Knight morreu, dá uma olhada nesse outro vídeo, que tá na sua tela também, que eu explico direitinho. Beba sua água, coma seus vegetais, e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. e nunca deixe ser essa pessoa.